Alô amigos apaixonados pela natureza Hoje eu vim compartilhar com vocês aqui A minha Schomburgue Crispo Fazendo o vídeo dela porque ela está florida Eu estou filmando, está bem de manhã cedo Como está bem de manhã cedo A filmagem está um pouquinho escura Mas eu Vou aproximar a câmera aqui da flor dela Ela dá assim gente Ela está lá embaixo, está vendo? A planta lá embaixo, ela está plantada num toco Eu estou até com vontade de Passar essa orquídea para a árvore, sabe? Porque esse toco está ficando pequeno para ela As raízes dela já estão bem limitadas, está vendo? Ela está com... Ela está com três, ela está com três hastes florais Ela já dá bastante flor, está vendo? Quando eu adquiri ela, ela tinha acabado de dar flor Aí eu fiquei curioso para saber a cor da flor E eu não sabia o nome dela também não Mas depois eu fui pesquisar e sabia que é uma Schomburgue Se trata de uma Schomburgue Se trata de uma Schomburgue Schomburgue Ou Schomburgue Para quem estiver morando em Betim, Belo Horizonte Ou estiver vindo a passeio aqui em Minas Lá no meu canal Eu tenho Contatos do Orquidário do Eugênio E ele possui essa planta Dá para vocês adquirirem dela lá Eu não vendo Eu não mexo com vendas Eu também compro, né? Minhas plantas e... E ponho aqui Está vendo? Ela parece mesmo assim A flor é... Na verdade, assim, eu acredito que É da família das Catleias Ela tem as pétalas e sépulas marrom Com... Assim, com um leve tom É... Cor creme Nas bordas Mas o labelo dela é lilás O labelo dela é bem lilás E eu vou ver se eu faço algumas polinizações dela E vou mandar para um laboratório aí Para a gente fazer uns... Uns vidros dela Eu ainda não fiz isso não Não sei como é que funciona Eu vou pesquisar E vou tentar fazer isso aí Porque depois tem como eu... É... A minha vontade de ir, na verdade É fazer várias mudas delas Para me colocar nas árvores Lá do sítio Porque lá na minha região Não tem dessa planta lá Aí eu comprei essa planta mais com essa intenção E também, às vezes, também poder... Isso dando certo, eu poder fazer com que algumas pessoas que queiram adquirir depois possam também ter a chambúrguia crispa Eu estou muito feliz dela ter dado nessa daqui Está até abrindo ainda as flores Tem muitos botões fechados ainda Ainda tem essa haste aqui que vai abrir, ó Vou mostrar aqui, ó Ó Está vendo aí? Está vendo aí? Aí essa... Isso aí vai abrir ainda Está vendo? Ela dá esse... Esse pendículo aí, ó Pendão Depois isso aí Abre os botões e dá esse... Esse cacho de flor aqui Quero aproveitar e agradecer as pessoas Se inscreveram no meu canal Eu agradeço aí pelos mil e cem inscritos Estou muito feliz aí de vocês também Aqueles que gostarem Aqueles que tiverem gostado Dê o seu like Aproveitar aqui Vou mostrar pra vocês A minha sofronite ferno, ó De cor laranja Eu plantei ela num toco E ela está com uma flor aqui Quem conhece sofronites Sabe que tem várias espécies de sofronites, né? Eu tenho essa espécie de cor laranja Essa é a flor dela, está vendo? Aqui tem mais botões Tem três botões Já está abrindo Eu perdi alguns botões dela Porque melou Aqui no caso desse aqui, está vendo? Ele está pretinho Esse aí ele... Ele abortou porque molhou Porque a sofronite, ela não gosta Quando ela está saindo o botão de flor Ela não gosta que fique molhada Mas aí eu plantei nesse toco Ele está bem rústico, está vendo? Coloquei assim uma... Uma buchinha de esfagno E prendi ela bem presa A sofronite gosta muito de ser cultivada assim, está vendo? E tem até essa outra plantinha aqui Tipo uma suculenta Eu adquiri essa planta E essa planta veio junto com ela Ela ficou um pouco queimada de sol aqui, está vendo? Porque ela tomou sol direto Aí... Mas agora ela está recuperando bem Mas... Eu estou com... Uma catleia Que eu comprei Eu adquiri também no orquidário do Eugênio Eu já comprei ela num toquinho Plantada Ela ainda não abriu não Mas eu vou aproveitar Eu vou mostrar para vocês Olha que coisa interessante, olha Ela está plantada aqui Num toquinho de madeira de cansanção do campo, olha Está vendo? As raízes dela Aqui tem um botão de flor Que vai começar a abrir, está vendo? Mostrar de longe Só que vocês veem a planta, olha lá Ela está recentemente plantada Agora que... As raízes estão... Que vai começar a chegar na madeira, está vendo? Algumas já estão chegando Quando eu comprei ele até falou comigo Olha, ela não está fixada ainda não Não, não tem problema não Eu vou levar assim mesmo Porque eu gostei Eu não tinha essa planta Acredito que a... Que a cor da flor é uma... É lilás, está vendo? Porque está começando Dá para ver ali a... A pontinha da flor Ela vai começar a abrir Mas quando ela abrir Eu vou fazer um outro vídeo Para mostrar direitinho Porque... Aí vocês veem direito Muito obrigado, viu gente Pelo carinho Pelo carinho aí no... Seus aí comigo No meu canal Você que estiver vendo o vídeo E não se inscreveu Aproveita para se inscrever Esse é meu orquidário Vou mostrar mais de longe Para vocês verem Eu tenho algumas formas de cultivo Essas aqui, está vendo? Eu estou fazendo alguns experimentos Para ver se vai dar certo Isso aqui é um tronco de... IP amarelo Aí eu plantei essas plantas nele Está começando a enraizar Está vendo? São raízes novas E esse algodão Esse branco é algodão Eu coloco porque ele ajuda A manter a umidade Aí eu controlo as regas E eu acredito que está dando certo As plantas estão bem verdinhas Estão vendo? Eu estou no sombrite aqui 70% Luminosidade 70% aqui Porque aqui o sol é bem forte Mas eu vou finalizar o vídeo aqui Mostrando a Schomburg Um abraço a todos Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau